Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série terminando o Final Fantasy XV. Olá. É, agora a gente tem um microfone aqui, a gente tem um tripézinho de microfone que a gente está testando. Desculpa se o som estiver errado ainda, a gente vai melhorar o máximo possível para tirar todos os chiados e deixar a sensibilidade do microfone boa para pegar aqui apenas a nossa voz. Isso. Então a gente já diminuiu, então desculpa qualquer coisa, já fica o aviso aí sobre o som poder sair estranho nesse vídeo. Muito vento, muito pop, a gente vai se acertando. É, a gente vai se acertando. O microfone está meio estranho ainda, mas tudo bem. Vamos lá, o som foi o único poder, blá blá blá. Não precisa ler, né, tem voice acting, por que que eu estou lendo? Ô meu Deus, eu estou preso aqui. Ixi, peraí, 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 peraí. Deixa que eu volto. Não, não, tudo bem. Eu estou mais ou menos preso aqui. Ixi, não! Ixi, brincando de, como é que é o nome? Não sei como é que é. Oh! Perdi. Ok, o Corr recrutou alguns caçadores para procurar por outros sepulcros onde tem armas. Agora eu tenho que ir para a trincheira de Kikatrick. Kikatrish. Seria um Kikatrish? Eu acho que sim. Por que todos os inimigos são fracos contra a adaga? Eu acho que a adaga é muito boa. Opa! O que aconteceu? Tem hora que a câmera desse jogo dá umas bugadinhas desagradáveis, né? Ah, mas é o preço do jogo ter uma jogabilidade mais ampla, né? É. Mas é, principalmente nos lugares pequenos, né? Quando você está em lugar estreito, assim, ele dá essa zoada. Tinha a impressão de que o microfone estava caindo, perdão. Tá, a gente tem que vir por aqui, então. Você comeu a comida preferida do Noctis. Isso, ele está feliz. Porque ele comeu batata frita. Batata frita. Batata frita, refrigerante, mostarda. Nossa, esse vídeo é velho, hein? E não sei se alguém... Ixi, ó! Não sei se alguém vai pegar a referência, né? Eu nem sei como eu procuraria. Seria gordinho descrevendo o lanche. Alguma coisa assim. Não sei como que... É um repórter perguntando para um menino muito feliz porque ele comeu o lanche. O que que ele comeu no lanche? Oh, as adagas não são fortes contra os... É, então tem gente atirando. Eita. Ah, dá para você usar... Uau! Operar. X! Opa! Você está atirando nada. Não foi uma boa ideia. O que é que... Qual que é... Tem um cara, acho que do seu lado aí, mirando em você. Eu apertei o botão de usar poção. Eu não fui muito esperto. Ah, será que é a arma que é forte contra esses caras? Exato. Arma, fogo... Só que eu estou sem arma equipada. Só que eu tenho arma. Qual que eu vou tirar? A lança, né? A lança, né? Quase não estou usando. Vamos de... Cossitos. Eita, tem mais. Aonde? Ah, af. Que bizarro ele usar... A arma. Ué? Depende do bicho? Ah, não. Tá. Como que é com arma que eu não faço isso? Eu acho que não tem como você... Ué? Ah, esse bicho é... O machadeiro... Não é fraco. Tá. Bora. Antes que venha a outra nave. É. Bora. É a primeira dungeon? Será uma dungeon? É. Ixi. É. Ó, corta no time. Sério? Agora que eu vi. Que level? 17? Bom, corta no time, né? Você já saiu da área. Dá pra abusar? Tem vários pontos de ataque. Nossa. Bom. Ah, é. Funcionou. Tá bom você mirar nas armas dele primeiro, né? Tem golpe do coro. Ó, tem golpe do coro. Rugido de leão. Uhum. Cur. Então... Cor leones seria... É... Coração de leão, é isso? Cor leones. Boa pergunta. E ignes? Aí ele dá o rugido de leão. Seu bunda. Ah, eu tô acima. É, legal, né? Bicho de leão. Nossa, de experiência. Uh! Explodiu. Explodiu na minha cara. Bom é que... Depois da luta recupera, né? Isso. Só não aparecer mais nenhum aí que eu ainda tô... Tô bem. Pó de prata. Ah lá, tem um carrinho do lado. O ícone é um carrinho, tá vendo? Hum. Pó de ouro. Hum. Pó de prata. Entendi. Uau, você vai entrar mesmo. Um carrinho. Num calabouço. É a trincheira de... Quê, 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 quê. Quê, quê, quê. Quê, 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 quê. Bora, então. Calabouço. Mas já? Também conhecendo como Dunji. Chave dos sepulcros. É aqui que a gente se separa. Você veio... Só acompanhar você pra mostrar onde é que é a entrada do lugar. Pra quê? Ah, ele vai ficar de olho nos imperiais. É tipo um Barry, né? Vão lá no parque perigosa, vocês que são mais fracos. Não fale Barry pra mim. Vocês que são mais fracos. Opção do menu mapa para retornar a entrada. Ah, tá. Eita. Nossa primeira dungeon. Que legal. Eu não achei que esse jogo ia ter dungeon assim. Por que que o Noctis está andando tão cuidadosamente assim? Ana, menino. Ele tá com medinho. Ah, é historinha. É force de slow walking. Ih, tem garrafas. Tá, a gente vai... Eita. Tem gente bêbada pra cá. Ele falou pra eu seguir. Eu vou pular. Burlar o... A andada de suspense do Noctis. Tô vendo se eu não apertei alguma coisa errada aqui. Ah, só apertar a bola ele corre. O que que eles tomam? Ah, eu pronto piso em alguma coisinha. Tá, abri aquela porta, mas eu não vou por ela. Eu vou explorar. Garrafas. E aqui tem um... Olha o lampadão. Ah, é pra ser uma lampadazinha. E aqui tem um tesouro... Opa. É. Pega. Fulceira de carbono. É. Vamos ver. Aumenta ao máximo o TPV simbolicamente, ligeiramente. Isso aqui é bom pro... Ih, o Ignis tá sem nenhuma... Nenhum acessório. Cera de ferro. Aumenta o máximo de PV. Não, o cara é de 200. Porque você tem porcaria. Vamos ver. O Ignis é bom. Colocar alguma coisa. PV, PV. Taxa de recuperação de PV. Usuário contra veneno. PV. Força, força. Vou colocar um pouco de força. Irgne. Irgne. Tá, e aqui então eu não posso ir. Porque pelo jeito tá desmoronando, né? Não tem pra onde ir. Foi só pra assustar você quando você for você pegar o item. E aqui temos... Eita. Estão nos olhando. Oh, meu Deus. Que perigo. Artefato enferrujado. Bora. Meu Deus. Pera aí. Eita. Parece que eu tô indo pro caminho, né? É. Aquele lugar lá atrás parece que era um desvio pequeno. O que você... É, vamos lá então. Ignorou. O que eles falaram? Siga os cabos. Eu falei, tá bom, não vou seguir os cabos. Você não é meu pai, senhora. Mano em mim. Daí, só que não. Pelo jeito... Eita. Acho que eles tão falando desse cabo aí em cima aqui. Foi pro lugar que você... Em cima? É. Tá indo pro caminho. O cabo em cima ou ali embaixo? Condensador eletrolítico. Um gerador. Ah. Ele acendeu as luzes. E agora eles andam. Era por isso que você tava com medo, Noctis? Que tava escurinho? Escurinho. Seu fresco. Por que que você teria medo de uma caverna escura? Tão normal? Tão normal. Quem nunca explorou uma caverna sem iluminação? Falando nisso, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca teria vontade de fazer na minha vida. Esse aqui tá apagado? É agora? Tá. Você vê aquele vídeo do povo entrando em caverna, entrando em um buraquinho estrito, em caverna, assim. Não. Trancado. Pior pra mim, pior do que esse tipo de coisa aí, são aquelas cavernas com água que o pessoal passa assim nos lugares. Tem que nadar e... É... Não dá não. Então. Qualquer coisa que envolva um espaço pequeno que eu possa ficar preso... É não pra mim. Absolutamente não. E um espaço pequeno que você pode ficar preso debaixo da água... E que o seu tanquinho de oxigênio pode acabar assim... E você... Eita, nóis. Moeda da sanção do oráculo. Ué. Tá trancado. Eles tão fazendo muita graça. Chega de fazer graça. Carregou as energias de gelo. Sim. Falei, né? Será que eu... Tem espaço? Ó, eu tenho. Vou fazer aqui. Vou criar umas nevasca. Colocar metade, tá bom. Tem como usar catalisadores, né? Pra fazer... Não. Fazer uns fogo. Colocar cinquenta de fogo. Aqui, ó. Você pode colocar... Tipo, fogo envenenador, tá vendo? Uau. Cura. Cura mancia. Mas tá bom. Vou fazer fogo mesmo. Não, aqui é super aliser. Aqui é nada não. Ah, tem as comidas também. Leite de ovelha. Componente. Meu Deus. Qualquer coisa você pode colocar no meio da magia, hein? Uhum. Ah, não. Tá bom, vai. É uma poção. Ô, meu Deus. O que está acontecendo comigo? Vamos armazenar e vamos... Não, tá bom. Vamos equipar aí nesses... Nesses meus amiguinhos, pra não falar outra coisa. Cura mansa. Cura mansa? Cura mancia? Acho que é cura mancia. Mas no... Mas no... Da Dillus. É? Por quê? Ah, porque eu tentaria colocar no Ignis. Mas você não falou um tempo atrás que o Ignis não faz nada? E o Ignis não usa as magias de ataque. Mas como é cura mancia... Mas acho que eles usam qualquer coisa. Acho que não tem essa restrição. Um beco sem saída na... Um beco sem saída na... Perigosíssimo. Moeda da ascensão da oráculo. O que será que isso faz, hein? Parou o gerador. Eita. Ó, aqui por exemplo, eu já não ia avançar. Parece um... Um repolhinho, né? O cabelo ali do Ignis. Ah, a parte central dele sem os... Tá desabrochando o cabelo. É o cabelo muito bonito. Não. Como assim? Eu vou fazer esse cabelo ainda. Imagina, eu chego no trabalho com esse cabelo. O que as pessoas iam falar? É demitido. Primeiro as pessoas do canal, né? As pessoas que assistem o canal iam desinscrever imediatamente, né? Mas imagina, no trabalho ainda, ia ser demitido. Ó, abriu uma, hein? Finalmente. Goblins. Não. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mais um gerador. Eu não estou com sono. Aê, acendeu. O que que é que não está apagado o Enche de Goblin? Pode ser. Tá. Então, vamos continuar a nossa exploração. Pra baixo e pra cima, hein? Não sei. É, eles... Bom, tem bastante item aqui. Mais uma salinha. Mais um. Absorver o fogo. Vai soltar fogo nos negócios de gás aqui. Pra ser que a gente não acha que não é... Não é negócio de gás. É, ok. Arbaleste automático. Bom, só uma arma, certo? Ou não? É um pedaço de arma. Pra fazer crafting. Boas perguntas. Vamos ver. Não é um item importante. O que é isso? Você quer dormir, hein? Eu não estou com sono. Mecanismo que dispara uma onda de choque contra inimigos e dispara uma sequência... É uma arma mesmo. É arma. E o... Ignis pode equipar... O Ignis não. Pronto. Será que daí é legal você colocar... É... Não, pode não. Pode não. Ah, peraí. Você nem mudou lá pra... Não, não tinha opção. É... Arma secundária. Daí... Ah... Ele pode usar escudos. Hum... Interessante. Eita! O louco! O que é isso? Ah, nível 12. Ixi, aranha. Calma, Reis. É só uma aranhinha. Ah, mas é estilo... É... Estilo... Aquela boss lá do Dark Souls. Então tá de boa. Ah, tá de boa. É só se for uma aranha. Opa! Calma, gente. O que aconteceu com a sua transmutação, hein? Não deu muito certo. Tormenta. Ô, bicho é forte. Level 12. Eita! Ixi... Vai, erra no sorrateiro, hein? Não? Como assim não parou? É muito rápido. Ignis! Por favor. Ignis, tá tudo queimado, a impressão minha. Pelo jeito. Eita, nós. Batei a forte, o bichinho. Tá, pra cá eu meio que vou voltar, né? Isso. Mas pra cá eu não vinha. É lugar sem nada. Pô, mas fica parecendo que eu não explorei. Acho que pode ser que abra. Não, mas é um lugar sem nada. É a parede ferrada. Não faz isso com o meu toque, não. O minimapa tá virado de uma forma diferente do mapa principal. Como assim? Ele tá norte, ué. E por que o mapa não tá norte? Tá vendo? Uhum. Não sei lá. Que não faz isso, gente? Quem que... Não é agora? Foi orelhice, né? Nossa, uma pessoa muito burra que fez isso aqui. Gente, se faz o mapa na direção do minimapa, pelo amor de Deus. Aos dois tudo bater, né? Eu acho que os japoneses, eles não... Não tem isso de seguir... Ficar com o norte como referência, né? Porque a pessoa fez, acho que pensando, com o minimapa girando como opção padrão. Então, eu acho que o pessoal... Então, tanto faz de que lado que tá o quê aí. Se você tá usando o minimapa girando... É o pessoal da Square Enix que faz isso. Que é um negócio muito bizarro isso. Pra abaixar não dá, né, Noctis? Que absurdo ter que abaixar. Mas é o pai dele que tá aí já? O pai dele não tá aí ainda. Não, acho que são os antigos. Os outros seis. Isso. E eu vou pegar mais uma arma. Brandir. Brandir. Machadum. Ok, dessa vez a piada de que a espada vai entrar no estômago do Noctis não pode ser repetida porque vai, né? Olha, eu tenho duas armas. Ah, agora eu tenho duas. Só que eu não vou equipar elas, elas gastam minha vida. Então, mas você usar como uma arma que fica ali no seu menuzinho e de vez em quando dá um golpe dela por... Boa luta, às vezes não usa como arma principal, não, mas... Que acho que a intenção do jogo é que você fique trocando de arma, né? Por isso que ele equipa quatro. Faz sentido. Bom, é isso aí, né? Retornar à entrada? Sim. Já dei uma boa explorada. Carregando. Carregando. Mas pelo jeito não tem barrinha de carregamento, então não vai carregar até o... Carregamento. Carregado, final. Bora lá. Bora lá. Bora lá onde? Eita. Eu acho que... Cadê o cor? Foi embora lá, ó. Finalmente atendeu. Como assim, finalmente atendeu? Eu e... Mas viu, ele não ia ficar aí na porta do negócio pra ajudar? Não, ele foi dar uma explorada. Ok, então, criando uma base militar em uma estrada e eu tenho que derrubar ela pra que eu possa continuar o caminho. O Noctis nem esperou ele terminar. Vai lá. Aham, tá. Tá bom, Cor. Tá bom. Deixa eu fazer side quest. Conta-se com Mônica no posto avançado da padaria. Bora. É... Eu acho que eu vou voltar ao carro porque eu não tenho nada pra fazer aqui, né? É... Não dá. Retornada ao carro. Não dá. Tá papagalinho. Tá papagalinho. Eu tenho duas side quest pra entregar. Talvez três agora. Hum. Eu preciso descansar. Hum. Porque o meu... Eu tô com bastante experiência. Hum. E... Vê se tem hunts novas pra fazer, né? Como assim? Eu vou contar uma história sem fazer hunts. Não, eu tenho uma pra entregar. Bom, não sei. Vamos ver. Regália. Você não tá na pradaria já? Mas... Eu vou pegar a quest? Ainda não. Você não tem coisa pra entregar aí? Não. Ah. Achei que tinha. São as mesmas armas, tá? Já fiz isso, já. Já conversei com esse cara. A Mônica tá aqui. Eu não quero conversar com a Mônica porque ela vai avançar a história. Ai, coitada. Não dá Mônica. Depois eu venho aqui. Por que você não gosta dela? Ah, vamos lá. Por que eu não posso ir pro que atire a primeira pedra? Porque tá bloqueado o caminho, claro. Caçadores e coletores. Vamos lá. Vamos fazer uma viagem rápida. Uma viagem rápida. Era só dois minutos se eu fosse de cá? É, eu acho que é mais barato. É mais rápido do que... O loading? Não, o loading deve ser o quê? É uns 20 segundos. Não sei, é. Eu não sei. Que lugar será que é esse? Bonito à noite. Eu gostaria de chegar nele. Ainda não tivemos cidades pra explorar. Tem cara de praia, né? Praia? Esses coqueiros. Ah. É que tá de noite, né? Você nunca pensa em praia de noite. Puxa, praia de noite é tão legal. Não, é bonito, mas... Em jogos, sempre que tem algum lugar de praia, você pensa na representação de... Ah, um ensolarado. Ah, um ensolarado. Isso, um ensolarado. O Iggy. Que bonitinho, o Iggy. Hum, grandão. É bonito o bromance do prompto com o Gladius. Não, o prompto, ele... Acho que se pudesse, ele seria o Gladius, né? Isso aí é construir fibra, hein? Construir fibra. Eu falo que vai colocar fibra no sangue de vocês. Isso aí. Aqui nós constrói fibra. Trigo de Kleine, bife de bicórnio, pimenta de leite. Ah, o Louco Iggy não aprendeu coisa nova? Então, acho que só se ele tiver um prato novo, entendeu? É nada. É nada o quê? Eu tava comprando ingredientes. Aí eu comprei uns três ingredientes novos, assim. E o Iggy parou e falou, olha só, eu pensei em uma receita. Depois eu vou ver nos caras que vendem. Nossa, não tinha carregado a textura do sanduíche. Iggy, nos aprende alguma coisa com esse sanduíche? Não? Aprendeu. Sanduíche de bife à milanesa da mecânica. Ai, meu Deus. Tossei mal. Tossei mal. Pegar uma level 15, hein? Eu acho que quando eu dormir eu vou... Chegar lá. É. Não, não. Não vou esperar anoitecer, não. Porque eu tenho que dormir. Esperar até eu anoitecer. Mas já tá de noite, amigo. Já tá de noite, é. Depois eu faço. Vamos lá. Vamos usar esse aqui que tem bônus... Opa! O Louco, que isso? Corrida Naruto. Corrida Naruto. Corrida Naruto. Não é... Aqueles gritos japoneses, né? Não é latido. Não é latido. Vrum, vrum. Eita. É, mais ou menos. Mais ou menos. Coro. Coro. Tá muito triste esse coro. Ah. Tá meio ruim de mira o cara ali. Ele provavelmente tava mirando em outra pessoa. Ó, esse tá mais estiloso. Ele está pronto para... Na hora perfeita. Perfeita. Eu acho que foi meio... Meio o quê? Eu acho que ele tava sendo sarcástico. Não é possível. Uau, parece jogo de terror, hein? Legal jogo de terror. Essa tá ruim. Eu quero do jogo de terror. Jogo de terror. A primeira dança. Eita. É a aranha. Ah, tem o gládio. Parece que a aranha emperrou, né? E eles estão empurrando ela. O gladionóctus, né? Não. Acabou o combustível da aranha. Ok. Não, aquela branca inteira eu tive que salvar. Tava muito boa. Sarvando. Sarvando. Ó, tem mais side quests aqui. Falei sarvar, é bom dar uma sarvada manual também. Opa. Obrigado, Reis. Não é aqui. Não é aqui também. É aqui. Tava saindo do menu, tentei apertar start, ele não deixou, porque tava saindo do menu. Ele pausa. Aí, se eu tiver fora, ele não pausa. Bom, esses caras vendem receitas apoprósito? Receitas não, ingredientes. Ou esse cara é sua arma? Eu acho que é sua arma. Ah, não. Não, a pessoa de item é aqui, gente. Isso. Vamos só tentar essa hunt, então. Vamos ver. Ó, ele vende. Eu não tenho o guisado enlatado. Vamos comprar uns aí. Bom, o resto eu tenho. Eu acho que eu encontrei uma receita lá no posto avançado do corvo. Ah, é? Depois eu vou comprar... Ah lá, sushi com carne. É, então você compra ingredientes, ele pensa em receitas. É, eu achei em alguma, em algum pôster, você lê o pôster e o Ignis aprende receita. Pôster? É, tem um negócio colado na parede lá, você lê. Vou dar uma olhada. Ali no fundo, você já viu o desenhinho que tem ali na frente da porta? Não sei. Não sei, você viu. Mais ingredientes. Ali na frente daquela porta. Um lombo de garula. Que estranho. Tem um bounty aqui. Kenny e Kelly Corvo dizem, só você pode manter nossos ninhos seguros. Vou até o ninho do corvo e junto-se a caçada hoje. Na porta ali atrás. Ah, na porta. É. Aqui, está dizendo? Não, na porta do fundo, depois ali da bounty. Ah, tem uma porta no fundo. Tem, geleia de tomate. É, essas daí não deram nada, foi só anúncio mesmo. E esse aqui não dá pra ver, é só o da geleia. Ele repara nesses quadrinhos, né, que a gente encontrou um lá na... Sim, o quadro da cozinheira lá do... Isso. Pera aí, deixa eu falar pra ele que eu vou dormir. Vou dormir não, que eu quero esperar. Oh, pare! Tá, eu não quero que você conte comigo. Eu quero... Flamengo Jumbo. Isso, eu quero conversar com você pra que eu vá pra minha caçada. Ah, vamos cancelar, né? E vamos pegar de novo. Pra você me dar a opção de esperar até a noite. Esse deve ser um bichão enorme, né? É, um só. Flamengo Jumbo tem que ser enorme. É, e Jumbo também. É. Fiquem alerta. Bora lá. É... Vou a pé? 500 metros? Ó, um item aí. Onde? Olha só. Não, vou pegar o carro. Apesar que o Noctis dirigindo... É uma belezinha, né? Tem mais uma side quest ali. Eita. Vamos pegar. Dentro da garagem. Dentro da garagem. Você viu que tem outra ali? Não, não. Essa daí eu achei que ela tava ali dentro. Mais Cindy. O cabelo dela parece sujo. Igual do Cindy. Tem graxa até no olho, né? Uma rara cera automotiva. Pra ela passar no sovaco, certeza. Por que que ela passaria cera automotiva no sovaco? Ué, a gente foi falar com ela a primeira vez que ela tinha graxa no sovaco. Ah. Por que que a gente vai demorar pra achar a cera? Como assim achar? Tá no meio de uma dungeon, né? Uma cera pra cá. Sempre majestoso regalha. Tá bom, Ignis. Eu sei. Tá bom, Ignis. Eu sei, Ignis. Vai se ferrar. O Ignis podia arrancar essas costeletas enormes aí, né? Da cara dele. Ele podia parar de ser chato. É feio demais isso, Ignis. Pelo amor. Parece que tá saindo da orelha o estufo de pelo. Ele é tipo aquela águia lá, né? É, então que tem asa na orelha. Não, não dá conta disso, Ignis. Novamente, vai se ferrar. Não fala assim comigo, Ignis. Tadinho. E aí, Noctis, você vai dirigir hoje? Ou você vai andar que nem... Propagandas. Cup Noodles. Não, ele não vai dirigir hoje. Mas tá bom. Acho que é mais rápido que correr. Tomara, né? O que acontece? Eu acho que é a única velocidade que tem. É bugado? Provavelmente. Não pode ser bugado. Não, não pode ser normal, assim. Tem que ser bugado. Tem algum botão? Que eu tô perdendo? Aí, é uma leve descida, ele dá uma aceleradinha. É, na descida ele acelera. Ah! Não. Agora você pegou todo o embalo, né? Da descida e freou. Agora é uma leve subida. A gente tá chegando. Tá bom. O que você tá com medo, Gladio? Não é pra estar com medo. Você é grandão. Aquele povo ali na estrada parado, eu acho que ia sair de quests. É? É. Depois eu tento, então. O que eu não quero é que apareça isso. Eu não quero que apareça exatamente isso. Demônios. Demônios. Os demônios não dá pra enfrentar, não. Tá vindo. O bicho vindo. O bicho vindo. Cheguemos. Cadê você, Flan? Agora a Hayes vai ficar com vontade de Flan. Flan jo... Ai, que delícia, Flan. Eita. Não é isso. Opa! Ele é forte contra tudo. Ele é forte contra tudo. Exceto magia, e ainda magia de cura. Ainda bem que você preparou lá um cura mancia. O que será que ele tá apanhando? Vamos fazer os... Os... Bagulho... Eludos. Pronto! Ó, bloqueei. Um pulinho. Pronto! Please, eu acabei de pedir pra você usar a cura. Eu vou ter que comprar poção, gente. Tá? Tá? Agora vem um demônio aqui, né? Usa aí o L1. Tá no máximo. Já tá no máximo. Tá esperando. Opa! Tá quase indo. Eita. Perdi a oportunidade. Opa! Passada concluída aí. Oh! Que chique! É perigoso viajar à noite. Retornar ao ponto de descanso. É exatamente onde eu quero. Ficou escura a opção ali em cima. Eu falei... Fiquei confuso. Som do carro. Perde pra baixo pra alternar de padrão. Repetição da mesma faixa. Produção aleatória. Quando você gosta de uma música... Loucamente, né? Vamos entregar. Como vocês vão, garotos? Caçada concluída. Sereno noturno. O que que eu ganho? Bom. Bom. Muito bom. Bom. Aproveitando que a gente, então, finalizou uma caçada. E a caçada está concluída. Finalizou com todas as estrelas. Com todas as estrelas. Fechando o vídeo com três estrelas. A gente continua no próximo. Três de três. Três de três. A gente continua no próximo vídeo. Até mais. Até mais. E aí? Será que funcionou isso aqui? Eu acho que sim. Parece um foguetinho, né? Ele é um meteoro. Por isso que o nome dele é Meteor. É.